E aí Caio Olha onde o papai está filmando Você Senta Caio, senta papai Para você escorregar Isso, vem Vem, papai Vem Isso, meu amor E aí Papai, que legal Já vai, amor Desce 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 Desce, papai Isso Daí Isso É É Oxi Jogava a gente Jogava a gente Jogava a gente Jogava a gente Vem, pai Vem, pai Vem, pai Vem, pai Vem, pai Que legal, pai Vem, 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 pai